Os juros ao consumidor atingiram o maior patamar dos últimos seis anos, com destaque para as taxas do cartão de crédito que encostaram na marca de 400% ao ano. Por isso, os especialistas recomendam cautela na hora de usar esse dinheiro de plástico. O consumidor olha, olha e só compra se for realmente necessário. Ninguém compra. O meu prédio é um condomínio, classe média alta, todo mundo, o Natal foi uma pobreza. Pois está difícil para quem paga à vista. Pegar dinheiro emprestado deixa tudo mais caro. Os juros aumentaram no comércio, no cartão de crédito, no cheque especial, nos financiamentos de veículos e empréstimos bancários. A taxa média de juros em 2015 aumentou de 7,43% ao mês para 7,56%. No acumulado, são quase 140% em 12 meses. E esta é uma tendência. Deve se manter pelos próximos meses, pelo menos até a metade do ano. Deve continuar caro, em razão da possibilidade de novos aumentos na taxa de juros que deve acontecer. Os consumidores não conseguindo pagar suas contas, isso gera, o banco acaba jogando isso na margem de risco. E a margem de risco dele é os juros para os outros consumidores. Então, o consumidor que deixa de pagar, o consumidor que paga, paga por aquele que deixa de pagar. Por isso, atenção com o mais acessível dos créditos, o do cartão. É uma bola de neve aquilo ali, é um dos juros mais altos que existe, o juros mais alto do mundo. Eu acho o cartão de crédito, principalmente no Brasil. É caro mesmo. Em novembro do ano passado, o cartão registrou o maior aumento de juros desde 1995, acumulando quase 400% ao ano. Por pouco, o descontrole não virou um problema familiar para o Jorge. A esposa fez uma dívida de 12 mil reais no cartão de crédito, que em seis meses chegou a 18 mil. Se excedeu. Tivemos um problema bastante grave durante dois anos, conseguimos solucionar e com isso foi um aprendizado. Agora, prefere comprar à vista se for possível? Sempre que for possível, à vista. Para bem aproveitar os benefícios de prazo do cartão, duas dicas. Não ter mais de um cartão e também ajustar o orçamento para sempre pagar a fatura completa e no vencimento. Juro, quando não é pago no dia, ele é muito maior ainda do que esses 400 e poucos por cento. Ele é maior ainda. E evitar o pagamento mínimo lá da fatura. Sempre procurar estabelecer um pagamento total da fatura, já fazendo os gastos, prevendo que vai ser feito o pagamento total. Então...